Chama a polícia porque um traficante, ele estava na região central de Franca E aí durante uma ocorrência com a polícia, ele tentou fugir pelo córrego Cubatão Mas como que ele foi nadar no córrego? Lá não tem água, hein? Olha, mas não teve jeito, veja Esse tijolo de maconha que o Marcelo Lima mostra pra nós Foi encontrado com um traficante de 25 anos Ele foi preso pela polícia militar no bairro São José Pra falar sobre a sua ocorrência, vou conversar com o tenente César Barcelos da Força Tática Tenente, como a equipe chegou a ter esse traficante? As equipes de Força Tática estavam em patrulhamento Avistou o indivíduo, foi proceder a abordagem e ele fugiu Teve uma fuga E na fuga ele chegou até por lá dentro do córrego aqui da Alonso e Alonso Só conseguiu ser detido E foi localizado um tijolo de maconha que ele havia dispensado no caminho Agora ele mora aqui na região do bairro São José Ou só estava traficando ou passando por essa avenida Ismael Alonso e Alonso? É da região do bairro São José A polícia já tinha denúncias sobre o tráfico de drogas em relação a ele? É um indivíduo já conhecido nos meios policiais e já tinha algumas denúncias dele E disse o que durante o depoimento? Trente? Por enquanto está calado, não falou nada Os procedimentos da Força Tática nesse caso quais foram? Foi encaminhado aqui para a CPJ e está sendo tomada as demais medidas de polícia judiciária Agora é bastante droga, é um tijolo grande, né? Sim, era um tijolo grande Agora a população pode continuar fazendo as denúncias que é muito importante para a polícia prender mais traficantes? Sim, a polícia militar está à disposição de todos, só ligar no 190 que estamos à disposição Tentou fugir, mas a casa dele acabou caindo? Sim, nós estamos sempre prontos para agir Agora a droga foi apreendida e esse homem preso novamente? Sim, foi preso em flagrante delito por tráfico de drogas e está derretido, vai para o CDP Obrigado ao tenente César Barcelos da Força Tática pelas informações Com imagens de Marcelo Lima, Cássio Freire de Franca Chama a polícia para ele aí, pescoço de galo Acaso o traficante acabou caindo? Caiu no córrego, na verdade, ele queria sair nadando, mas não tem água no córrego Aí o negócio literalmente afundou, né? Não teve jeito, trabalho da polícia que você vê aqui no Balanjo Geral Polícia na rua, é bandido na cadeia